Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, rapaziada. A gente vai fazer essa gameplayzinha de Roger, os embleminhas vão tá aí. Vai ser Roger na Jungle, tá? Não vai ser Roger na Gold, não, mano. Tô jogando triozinho com o menino Cizzi e o famoso Topistola, ou seja, Fabão. Ele tá de Atlas e, mano, a nossa comp tá cabulosa. É por isso que eu acho que a gente vai perder. Deixa eu desmultar a cala aqui. Deixa eu ir lá com a minha Gold. Ah, agora eu entendi. Parabéns, viu, babaca? Continua assim. Por quê? Porra de Gold. Vou lá pra minha Gold. Ô, Fabão, meu dedo tá tremendo, tá, Fabão? Tem que ir com calma aí, ó. Ah, que... Ah, tem tempo já. Ah, eita. Você... Só vai ver. Se juntar mais um aqui, é gangbangas, hein. É, então, é gangbangas. Se juntar mais um aqui, é gangbangas, bro. Eu acho que você não viu a mãe, porque a mãe tava lá na pera ainda, velho. O Krufa vai querer pular, ó. Tá bom, Krufa. Tá bom, Krufa. Tá bom que eu não vou atrás de você, não, né? Calma que o pai tá no limite, tá bom? Boa. Tá, mas eu vou... Vou fazer meu blue aqui. Moleque, o salto que esse ROR deu. Isso aqui foi mal, é. Isso aqui foi mal, gente. Isso aqui foi mal, gente. Isso aqui é insaciável. Não, o stack eu não tô nem aí. Peguei level 4, tá bom. Olha o nosso mid. Apesar que ele nem precisa do level 4, né? Dois de flash, tá? Dois de flash. Tá. Só que eu tô miado. O nosso subiu. Tá, o Fabão, farma o mid. Farma o mid, farma o mid, Fabão. Ele tá muito boa, velho. Calma, Krufa. Não peguei, não. O Krufa vai pular. Cuidado. Pede descanso, que eu preciso. Eles vão passar por aqui, ó. Pegou level 4, Fabão, não, né? Não, tô louco, level 4. Sim, eu, peraí. Calma, 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 calma. Vai. Vai aqui, só dá uma mordida. Smitei ele, mas tá guarda, tá? Aí a blusa tem a sombra aqui. Eu consigo ir. Então, eu tanquei, eu tanquei. Tanquei uma. Voltei. Ficou o nosso. É seu, é seu, é seu. Boa. Boa, velho. Ainda vou tirar o ru dele se o XP não aparecer aqui. Eu tô sem smite, tá, pra turtle. Tá. Qualquer coisa deixa pra mim. Apareceu. Ele apareceu. Compa, vai eu pular. Peguei. Morri. Peguei, vamos saindo, vamos saindo. Limite, limite. Tem sim. Vamos reclamar. Tem um tabuleiro, velho. E é primeiro não, um tabuleiro. O ADC desceu também, mano. Briguei não, briguei não, briguei não. Tem ult. O que que eu decidi você vir fazer aqui em level 3, bro? Eu tenho ult. Tá, eu tive que sair do raia, tá? Eu tenho ult. Vou encher minha vida aqui. Eu vou comprar, eu vou comprar. Pode ir, pode ir. Comprei, brote. Peguei o nosso. Ela tá sem luz. Boa. Boa. Ah, então você agora é da companhia de rede elétrica, né? Não tem jeito. É assim. Agora que a gente também morre. Ult do Karp. Caraca. Coleu. Tá tomando muito dano aqui, Ek. Ek, é a fuda, Ek. Bro, calma, bro. Calma, bro. Tudo nosso, bro. Matar o cara no ataque 4, você é uma falha, velho. É que eu virei no outro lá. Vamos tanto, vai. Vamos tanto. Eu virei no outro, cara. Eu matei o outro lá. Mati o outro. Nossa, Lula. Eu errei com vocês. Onde ela viu? Ela ia falar bateu, tá? Eu já tô falando a batida. É, abateu, abateu, abateu. Isso aí. É, abateu, abateu. É. Por que eu fico spamando a meia 2 no modo loubo à toa aqui? No buff, sem ter nada. Quem joga de Roger no país, isso aí é algo. Tem que bater. Ah lá, de novo. Mas eu faço a impressão que funciona na pele, né? É. Tá bom, eu tô mais ou menos com você aí. A 2 ou a 1, Fábio? Ou a 2, Fábio? A 2, né? Tá, vou ter que recuar aqui, mano. Eu não sei se ele colocou na 2 ou na 1 ou na 3. Nossa, olha a vida. Pega a Sizer, 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 pega a Sizer. A puleiro, velho. Apareceu a notificação em cima e tu não conseguiu clicar, né? Não, eu cliquei e não... Onde você se escondeu de mim? Só sai, sai, eu não tô contigo. Eu vou lá no botar. Ah, o raio grudou sobre mim e eu vou morrer. Foi mal. Corre pra mim, corre pra mim, que a gente pega eles. Fala, bom, se tiver ult pode gastar, pô. Não, 7 segundos. Dá nada. Tá ótimo. Não tem problema não. Tá, aqui eu morro. Ult pro raio. Tá, aqui vai dar muito ruim pra mim também. Já deu. É, pô. Crowdion acho que não finaliza não. Vou pegar o mid aqui, ó. Ó, caguei pro Red, mano. Eu vou direto pro Blue e Turtle, tá ligado? Certeza? Sim. A gente briga com eles agora. Se deixar com a de pôr, ó, na beca eu raiar. Peguei. Boa, pô. Passei o tabuleiro pra dar lentidão, bora. Tô focando a DC, tô focando a DC. Eu vou morrer aí. Tá, mano, bro. O Cufra me estourou aqui. Consegui nem pular, a Luna se acabou comigo. O Cufra tem um capacete, velho. Ao invés de favor. Não vai me desviar. Eu sou um Roger Guivando, bro. Daqui a pouco você vai poder fazer até imune, bro. Sim. Não, eu sou um Roger Guivando objetivo já. É complicado, gente. A gente volta, vai. Desandou, fiz uma merda aqui também. Luna precisou luz aqui. Ah, acho o Cufra. Luna precisou da escuridão, eita! Pega, Fabião, pode pegar. Pode segurar aqui, finaliza. Ué, cara, ele já tá mordei. E aí, quebra, migão. Vamos, cara. Usa dois, usa dois, usa dois. Eu tô sem. Eu tava sem, tava sem, tava sem. Tá bom, tá bom. Vou puxar aqui com o Claudio, mano. A gente leva essa torre, eu acho. Beleza. Beleza, travou tudo aqui. Meu boneco foi pra frente, foi pra frente, foi pro lado. Vai fazer esse blue aqui, bro. Só que eu tô forte, tá? O Cufra que tá acabando com o... Mano. Usou dois. Tá. A gente vai ter que esperar, cara. É insaciável. Nossa, jogou demais, tá bom. Jogou muito, bro. Gatote já foi aqui também. Aluna que você não vai, tá? Ela só não sabe disso. Eu tô sem vida. O base. Tá, pode recuar. Quase morrer na queimação do emblema. Vou que vai, sai. Vou sair daí. Tirar buff deles. Eu pego esse buffzinho daqui, ó. Consegue dar os losing? Tá, tiramos o flash, tiramos o flash. Caraca, hein. Que azar, sai. Que azar, cara, que a gente tava lá matando a DC, enquanto a DC tava no mid puxando lane. Mas não leva pro coração, não, a DC. Eu não falei de propósito, não. Burro! Vou fazer meu blue. Não fai tá não. Não fai tá não. Não fai tá não. Não, não. Cara, eu peguei todo mundo, velho. Não, mano. A gente não tava pra ir, o pão. Quando tu pegou, era tu e ele só, tá ligado? Pega, sai. Pega, sai. Pega, sai. Pega, sai. Ô, molecão. A gente faz o Lorde? Eu tô sem smite, cara. E tem gatote, tá ligado? Eu vou ter que guardar minha mordida aqui pro gatote. Pegamos. Tá, guarda. O Kuna combeu o dedinho do meio. A floresta parece mais escura do que antes. Eu vou tirar aquele drogue, bora. Ah, eu acho que eu vou... Eu vou buildar uma defesinha. Bom, o Kufra vai pular logo na back, tá? Mas pode ir. Peguei aqui, ó. Ui, ui, ui. Buildei errado, buildei errado. É de descanso que eu preciso. A gente tem que puxar aqui, ó. Vou puxar, vou puxar. Fugidão. Quase que eu buildei errado, tá? Ih, essa aqui tomou IK. Olha o Domingos. Achei meu meia, hein? Boa. Vamos... Aqui, ó. Vamos fazer explodir logo aqui. Explodir nada. Levamos ainda. Sai, sai. Desvia do Gatote. Dois segundos. Tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Deu dano no HP. Savage, Savage. Obrigado. Olha o Cloud. Vem, 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 vem. Vem, Raya. Vem, Raya. Vem, Raya. Vem, Raya. Socorro, socorro. Da, Gigi. Da, Gigi. Da, Gigi. Da, Gigi. Ah! Vamos lá. Flash em 20, tá? Beleza. Eu precisava destacar meus itens, cara. A gente não... Ai, tá. Vamos desviar. Um caminho surto. Continuou. Vai, vamos. Aí, eu acho que a gente perdeu o jogo, cara. Tá na mão do Teriz, velho. Não, já acabou. Não, perder a gente não perde, não. Mas... Lordzinho deles. Mas dá nada. Não, a gente faz o Redzinho aqui. Relax. Relax. O Cloud aqui não passa nem perto aqui, velho. Eu já tô com raiva desse moleque. Vai farmar 10 mil vezes no jogo. E não vai fazer uma. Pera aí. Vou garantir o Blue, bro. Tipo assim, o Lorde em si... Ele desaparece, tá? Mas a gente apreciou do Teriz lá aqui. O Cloud destacado. Só dá um daninho. Só dá um daninho que a gente segura o Lorde aqui de boa. Pronto. Seguramos o Lorde. Tá, tá, Fagón. Tem Brog e Raia aqui. Tá, o Raia vai querer usar a sombra em mim aqui. Eu vou deixar pra trás trazê-lo. Pode não ser tão agradável. Então é tentando dar recall, né? Tá todo mundo aqui, cara. Quer começo? Pode startar, pão. Tá, a Luna que se virou aí. Ah, eu tentei de... Mano, cadê o... Ah, meu Deus do céu! Esse jogo tá desandando, velho. Só que eu não tô longe de fechar o meu... Coisa... Tá, tem que tomar cuidado. Não, nem com Kufra, tá? Aqui não pode. Ó, Kufra na back, mas tá safe. Ó, alvo a luz. Quarenta segundos pra tá ult, né? A ult dela, a luz dela bota bem mais a luz que é a ult. Vamos ver se eu pego o Raia aqui pra trazer pra back. Mas não vai dar não, mano. A gente não fight aqui não. Ó, ó, ó. Sortaram aqui os dois tanques. O problema é a vingança, ó. O que o que a vingança deles vai fazer, ó? Nossa, eu trouxe o Raia aqui pra... Nossa, acabou o jogo, tá? Eu acho. Não, não, não. Farmou, farmou, farmou e farmou na gold. Cadê? Pais, gasta tudo que você tiver, Bruno. Não deixa. Entendeu, eu entendei. Ai, meu Deus do céu, cara. Caraca, maluco, não dá, rapaziada. Eu vou ter problemas psicológicos jogando Mobile Legends. Título Lênia. Título Lênia. A lenda da gold lane. Meu Deus do céu. Caralho, Torfim Puta merda, cara Tá faltando muito pra ser ruim, brother É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí pra ajudar a apagar o psicólogo Falou